Bem-vindos ao assunto vinho. O que que vamos falar hoje? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Como identificar um vinho feito pela Cabernet Sauvignon? Qual a diferença de Cabernet Sauvignon de uma região, de um país para outro país? Dicas de Cabernet Sauvignon para compra e ao redor do mundo. E a harmonização de Cabernet Sauvignon. Comida ela vai. Então fique com a gente até o final que você vai ter tudo isso aí. Não esqueça que no final tem as dicas de compra. É o mais importante. Vamos lá. Então, primeira coisa. Como que ela nasceu? Parece que ela é filha de pais famosos. Tem pais muito famosos. Quem são os pais da Cabernet Sauvignon? Cabernet Franc, uma uva tinta e Sauvignon Blanc. Uma uva branca, o cruzamento de uma tinta com uma branca. Aliás, ela tem o nome dos dois. Cabernet vem do Cabernet Franc e o Sauvignon vem do Sauvignon Blanc. Exatamente. É bem interessante isso, né, eu acho. E da onde ela vem? Bom, ela é original da França, acho que todo mundo conhece a região de Bordeaux, então ela é original daquela região lá que é o sudoeste da França, da onde o Bordeaux faz parte, né? Ela foi identificada, cara, recebeu o nome pela primeira vez no século 17. E no século 20, quer dizer, 1900 e início lá, teve um boom de Cabernet Sauvignon na França. Começou a explosão da França. Depois da Filoxera, ela ganhou muito espaço, quer dizer, ela já era importante e aí ganhou mais espaço ainda, né? Tá. E os grandes produtores, né, de Cabernet Sauvignon, lógico que o primeiro é a França, né? Depois a gente tem... E quem é o segundo? O segundo é legal. Quem é o segundo? O segundo é muito legal, que a uva se dá super bem lá e a gente tem vinhaços. Chile. Chile é o segundo maior produtor. Incrível, né? Mais que os Estados Unidos, né? Depois vem os Estados Unidos, né? Exato. Austrália, Espanha e o sexto é legal também. Quem é o sexto maior produtor? Olha só, essa vocês não iriam adivinhar nunca. China! Essa foi difícil de acreditar. Não, a chinesa é fogo, né? Quando eles resolvem fazer alguma coisa, é tudo montão. Bom, vamos lá. Principais características da Cabernet Sauvignon, né? Que é uma uva tão amada pelo mundo. É, ela tem algumas características físicas, que são o seguinte. Primeiro, ela brota e amadurece tarde. Se ela amadurece tarde, quer dizer, corre o risco de acabar o verão. Então, ela precisa de regiões quentes para ela conseguir amadurecer bem. Se for uma região mais fria, ela corre o risco de acabou o verão, acabou o outono, chegou o inverno lá e ela não está madura ainda, então não ficou boa para fazer vinho. Aí já era. Outra coisa que é interessante é assim, é uma fruta bem pequena com uma casca grossa. Então, a proporção de casca e polpa é muita casca. Por isso que ela tem essa estrutura toda, essa cor toda, né? Concentração. Muito tanino, muita cor, que isso aí vem da casca, né? A proporção dela de casca e polpa é de ter muita casca, né? E ela também é uma uva tipicamente muito longeva, né? E que se dá muito bem com a madeira, né? Todos os países, né? Ela se dá super bem com a madeira. Eu acho que isso é outra característica daquela proporção grande que ela tem de casca. Então, ela tem muito tanino, muita cor, isso ajuda a ter longevidade. E esse tanino todo se dá bem com a madeira. A madeira ajuda a arredondar esse tanino, né? Eles conversam bem, né? E aromas típicos, Tietchan? Bom, aromas típicos que tem a Cabernet Sauvignon. Bom, frutas negras, herbáceo. Herbáceo aparece mais em climas frios, mas é uma característica da uva, sim. É presente na Cabernet Sauvignon. Pimenta do reino, tabá, chocolate, né? São aromas que vêm até da evolução dela e da utilização de madeira também. É isso. A interação dela com a madeira dá esses aromas bacanas. E a estrutura dela, a gente colocou aqui esse gráfico, vocês podem ver aqui. De uma escala de 1 a 5, a cor é 4, a acidez é 4. Então, cor forte, acidez forte, tanino 5, álcool 4, corpo 5. Ou seja, tudo lá em cima. É só tudo esperativo aqui, né? É nesse slide aí, a gente tem dois belíssimos Cabernet, né? Opus One e Camus. São dois americanos sensacionais, né? Mas vamos lá. Falando no slide anterior dos americanos, vamos falar um pouquinho da Cabernet pelo mundo, né? Começando pelo país dela, França. A gente pegou aqui, escolheu os cinco países para falar para você sobre a Cabernet Sauvignon e até comparar um pouquinho a diferença de um país para o outro. Bom, esse quadro está muito bacana. Primeiro, como você falou, é França, né? França, a Cabernet Sauvignon é o rei lá da margem esquerda de Bordeaux. O que fala que é margem esquerda de Bordeaux? Porque Bordeaux tem um rio que passa no meio e na margem esquerda de Bordeaux tem um solo com muito mais pedra, muito mais petregoso o solo, então ele pega muito mais calor. E aí a Cabernet Sauvignon consegue amadurecer melhor ali. Já na margem direita, que não tem tanta pedra no solo, retém menos calor e ela tem mais dificuldade para amadurecer. Por isso, então, que ela se dá bem é nessa margem esquerda. Mas vocês vão ouvir falar da margem esquerda, é isso. É esse lado do rio porque tem um solo cheio de cascadas. Tipicamente, cada margem tem predominância de uma uva. Na esquerda é Cabernet Sauvignon. É, na direita é predominante o Merlot. Merlot, isso. Bom, quando compra um Bordeaux, ele nunca é só Cabernet Sauvignon ou só Merlot. Lá são blends, lá tudo é blend. Sempre um blend. Então, se pegar essa margem esquerda, o blend vai predominar a Cabernet Sauvignon. Se pegar uma na margem direita, o blend vai predominar Merlot, às vezes Cabernet Franc. E o que a gente usa nesse blend da margem esquerda é também, tipicamente, das duas margens. Merlot, Cabernet Franc. Como a gente está falando de Cabernet Sauvignon, a gente está falando de Bordeaux da margem esquerda. Você já ouviu falar de Margaux, de Poliak, São Julien. São todas zonas, determinações de origem. Na verdade, são vilas ali que ficam na margem esquerda. Vilas famosinhas. E qual é a característica de um Bordeaux da margem esquerda? Muito tanino, uma complexidade espetacular. E acho que quase todo mundo já ouviu falar que estão entre os vinhos mais longevos do mundo. É difícil achar um grande Bordeaux que não dure bastante, especialmente em uma boa safra. É isso aí. Lá em Bordeaux tem uma classificação de vinhos, de vinhos Grand Cruze. Tem cinco níveis nessa classificação. Então, tem o quinto e vai até o primeiro. Sendo o primeiro, que é o Premier Grand Cru, são os melhores vinhos de Bordeaux. A gente trouxe aqui para vocês, como referência de Cabernet Sauvignon em Bordeaux, esses cinco que são o Premier Grand Cru. Quais são eles? Vamos lá. Tem o Mouton, Mouton Rothschild, o Lafitte Rothschild, o Chateau Latour, o Chateau Margaux e o Au Bréon. Esses são os cinco top, top. Dessa classificação que vai de cinco até um, nessa primeira faixa tem esses cinco. Qualquer vinho que está nessas cinco aqui, ele é muito bom e muito caro. Então, até por isso, a gente está trazendo como sugestão para você provar um Bordeaux que tenha bastante Cabernet Sauvignon e que vale a pena, só que já numa relação de preço e qualidade muito mais favorável. Muito mais competitivo. Qual é? Cru Bourjois. Cru Bourjois. O que é o Cru Bourjois? Depois que eles fizeram aquela classificação de cinco níveis de Bordeaux, que foi feita em 1855, depois disso eles fizeram uma outra classificação para pegar os vinhos que não entraram naquela cíncula. E essa começou em 1932. Tinha muita gente boa fazendo vinho, além dessas grandes vinícolas. Então, o pessoal veio com essa classificação também para abarcar toda essa turma boa que estava fazendo vinho. Então, uma dica para provar, quer provar um Bordeaux, procure um Cru Bourjois. Não vai ser o preço dos Grands Cru de Bordeaux, mas vai ter uma qualidade muito boa e um preço bem mais acessível. Agora, uma coisa importante e interessantíssima que tem que se prestar atenção no Cru Bourjois. Ao contrário dos grandes chateaus, da classificação que o Júlio falou de 1 a 5 dos Grands Cru, no Cru Bourjois a classificação é dada na safra, não para o chateau. Então, o mesmo chateau pode ter um ano que ele produziu o vinho Cru Bourjois e no ano seguinte o vinho dele não ser declarado o Cru Bourjois. O motor Hot Shield vai ser Premier Grand Cru todos os anos. Exatamente. Já está dado, ele já conquistou isso. O Cru Bourjois não, todo ano tem que ir lá, o vinho vai ser provado, degustado, ver se ele está bom para ele sustentar aquela classificação de Cru Bourjois para aquele ano. Ele tem que pedir abenço todo ano. Vamos falar de outro país agora? Vamos lá, vamos para um país. Um país que o Luiz gosta muito aqui agora. Gosto um pouquinho, né? Itália. Itália. Por incrível que pareça, a Itália é o país que tem mais uvas autóctones do mundo. A uva que é típica do país, que nasceu lá, não foi trazida de outro país. Mas, em bons anos para cá, a Itália tem feito vinhos maravilhosos com uvas francesas. A Itália faz alguns dos melhores caminhões do mundo. Do mundo, exatamente. Quem já ouviu falar dos Super Toscanos? Tudo começou com o tal dos Super Toscanos, que eram vinhos que não queriam seguir as regras na época. Isso aqui é em Chianti, da Toscana. Então, os vinhos não queriam seguir a regra de ser chamado de Chianti? Ou seja, queriam botar uma uva diferente? Ele não tinha classificação. Ele abriu a mão da classificação. Só que começaram a fazer alguns vinhos com essas uvas francesas de excelente qualidade e ganhou um apelido, que é o apelido, uma classificação de Super Toscano. Então, são os Super Toscanos da Itália que a gente está chamando a atenção. Eles ficam na Toscana, perto do mar, mais a costa, comparado com o Chianti. Alguns deles acabaram ficando tão famosos, como o Ju falou, ele não é Super Toscano no rótulo, mas ele ficou tão famoso que a região foi reconhecida. Então, está dentro da Toscana, mas, por exemplo, Bvlgari é uma região que foi reconhecida depois justamente pela qualidade dos vinhos feitos lá. Normalmente, lá tem vinho varital, mas normalmente tem blend. E o que entra no blend lá? Melô, Cabernet Franc e San Diolvese, que é a grande uva do Chianti. Característica. Quem diferencia ele um pouquinho dos vinhos lá de Bordeaux? Eles têm uma concentração de fruta maior do que Bordeaux tem. Embora eles não sejam como o Novo Mundo, que é só fruta, eles têm mais fruta normalmente do que aqueles vinhos de Bordeaux. E mesmo assim, eles mantêm aqueles outros aromas que têm que dar muita complexidade para o vinho, mantêm acidez, coisas típicas do velho mundo. E como todo bom vinho italiano, eles são tipicamente com excelente acidez. E quais são os ícones, as referências de Super Toscano? São três maravilhosos. O Solaya, o Ornelaya e o Saskaya. São vinhos assim. Tem vários outros lá, mas esses são os três que a gente escolheu aqui para falar. E se você quer provar algum vinho de lá, óbvio, se você quer provar um desses, até nos convide. Mas pegar algum vinho que tem a denoração de origem de Bvlgari ou Marema, a gente está falando dessa região, está falando de vinhos feitos dessa forma que a gente está comentando. E normalmente de grandes produtores. Bom, vamos para o Novo Mundo? Estados Unidos. Estados Unidos, bom. Todo mundo já conhece Napa Valley. Napa Valley é famoso pelo Cabineau Sauvignon. Lá pode ser, tem muito varetal, lá se usa bastante ser varetal. E muito corte também, corte bordalês. Tipicamente bordalês. Pode estar Merlot, Cabineau Frank, Petit Verdot. E tipicamente ele é o quê? Ele também é muito concentrado, né? É, e aqui já a concentração de fruta é o que manda. É uma bomba de fruta. É muita fruta, muita fruta madura. E o tanino aqui já é um tanino mais redondo. Exato. Quer dizer, o ser aqui é o perfil do Novo Mundo. Quer dizer, aliás, Estados Unidos começou com esse conceito de Novo Mundo, né? Exatamente. Porque antes lá do Robert Mondavi, antes daquela degustação de Paris, lá que comparou os vinhos americanos com os de Bordeaux e de Borgonha, antes disso nem tinha conceito de Velho Mundo e Novo Mundo para mim. Aí Estados Unidos apareceu bombando, aí começou o conceito de Novo Mundo. Exato. Aí vários países viram, né? Que não, pô, Estados Unidos faz isso e ganhos franceses eu também posso fazer. Também a Austrália, a Chile, a Argentina, a África do Sul, né? Chile. Calma, menos. Bom, como referência aqui, a gente pegou três vinhos, né? Dois estavam naquela foto lá que apareceu hoje, né? Isso, estava no site anterior. O Opus One e o Camus Special Selection. O Camus tem vários vinhos, é o Camus Special Selection, é o top da Camus. Só a gente está colocando mais um vinho aqui, que é esse Reitz Martas Viniar. Esse Reitz Martas Viniar, primeiro ele é um grande vinho, né? Então é do nível desses outros. E a gente está colocando aquele por quê? Porque, na verdade, ele foi o primeiro grande vinho de Napa, o primeiro vinho de vinhedo produzido no Napa. Até então não tinha esse conceito de vinhedo, né? Era a Camus Special Selection, não interessa lá de onde vem. De onde vem. Aqui cunhou esse... Utilizar o vinho de um vinhedo e divulgar o vinhedo de onde ele vem. Que é valorizando muito mais a uva em relação ao processo, né? Perfeito. Bom, e obviamente, assim como o Júlio falou no caso dos italianos, né? Você, para não precisar gastar uma fortuna nesses grandes vinhos... Você abriu um daqueles três de novo, né? De novo no chão, por favor. Mas vinho de Napa, em geral, né? Pegue um Cabinets Sauvignon. Um Cabinets Sauvignon de Napa, vocês vão realmente gostar muito. Não tem erro, porque assim, o nível de qualidade é muito bom. Se está escrito que é Cabinets Sauvignon de Napa, não tem como dar errado. Até porque lá é tão desenvolvido e tão caro que é aquilo lá, que não vale a pena ter um lugar lá que é muito caro e não produzir um super vinho. Então, Cabinets Sauvignon de Napa, você vai estar muito bem servido. Bom, vamos continuar no Novo Mundo e vamos para o Chile. Chile. Chile é o segundo maior produtor de Cabinets Sauvignon. Que é, exatamente. Produz mais ataque do que os Estados Unidos. Cabinets Sauvignon. A região que é famosa para o Cabinets Sauvignon é qual? Típica, né? Para um grande Cabinets Sauvignon é Maipo. Maipo, ainda dentro de Maipo, que agora tem uma classificação de distância da costa no Chile, que é se o vinho é feito na costa, se é no Vale Central ou se ele está lá perto dos Andes. Então, o Maipo perto dos Andes faz os melhores Cabinets Sauvignon do Chile, que pode ser Maipo Andes ou Alto Maipo também se chama, essa parte do Maipo que está lá, mas já subindo os Andes lá. E tipicamente, como nos Estados Unidos, pode ser um vinho varietal, só de Cabinets Sauvignon, mas também ou um corte bordalês, você tem grandes vinhos lá de corte bordalês, ou também eles costumam fazer um corte de Cabinets Sauvignon com o Carminet. Lá se usa muito Cabinets Sauvignon para fazer um blend com o Cabinets Sauvignon. Com o Cabinets Sauvignon, isso. E o que diferencia o Chile dessas outras regiões que a gente falou? Bom, primeiro assim, ela tem uma macidez muito boa, o vinho chileno. O corpo não é, comparado com o Napa Vale, não é o mesmo corpo, o corpo tem um pouco menos, ainda é alto, mas não é tão alto, né? E tem os aromas típicos lá, né? Eucalipto. Eucalipto, goiaba, e fruta muito doce. O vinho chileno vai ter fruta muito doce. Muito frutada. E o que a gente trouxe de referência aqui para mostrar? Bom, tem grandes vinhos, né? Como o Júlio falou, mas a gente trouxe dois favoritos aí, que é o Dom Melchor e o Shedwick. Dom Melchor a gente trouxe por quê? Mesma coisa que o Marta's Vinha. Dom Melchor foi o primeiro grande vinho feito no Chile. O Chile já tinha uma reputação boa de produção, mas de produção de vinho com custo-benefício. Vinho de qualidade boa, preço baixo. Exatamente. E o Dom Melchor foi o primeiro vinho que apareceu lá. Nossa, esse vinho aqui é diferente. Então, por isso que o Dom Melchor está aqui nessa lista curta de dois nomes que a gente fez. E o Shedwick, que é o vinho mais caro do Chile. O Shedwick é caro e ele é caro porque ele tem uma razão para ser caro assim. O proprietário lá do Shedwick, ele fez várias degustações no mundo. Ia para a França, ia para os Estados Unidos. Não sei exatamente o país que ele foi, mas aí convidava os grandes avaliadores de vinho desses lugares e fazia degustações às sérias dos vinhos deles, do Shedwick, com os Premier Cru de Bordeaux, com os grandes vinhos do Napa, os Super Toscanos lá da Itália. Então, esses vinhos aqui que a gente está conversando aqui. E os vinhos deles foram muito bem. Não só o Shedwick, o Shedwick, o Senna e o Dom Maximiliano. Mas o Shedwick foi o grande destaque. Então, aí depois disso, o preço do Shedwick foi para as alturas. Mas, de novo, a gente não precisa só ficar nesses grandes nomes. Então, como o Júlio falou, Maipo é uma região referência de Cabernet Sobião. Então, qualquer grande reserva de Maipo, que vocês vão achar por um preço razoável, é para comprar e tomar de ouro e fechar. Vocês vão ter uma ideia já muito boa do que é um Cabernet Sobião chileno, comprando uma grande reserva que seja lá de Maipo. Isso, a tipicidade vai estar lá. E para encerrar nossa lista, que a gente selecionou cinco, agora temos... Continuamos, o Novo Mundo, Austrália. Austrália. Austrália, bom, primeiro, Cabernet Sobião pode ser de qualquer... Tem várias regiões que produzem grandes Cabernet Sobiões na Austrália. Mas a gente selecionou uma que tem uma tradição destacada para Cabernet Sobião, que é a Kunawala. Na Austrália, é normal, o vinho ser varietal. Então, vai encontrar muito Cabernet Sobião australiano. Mas lá tem um blend que é inusitado, comparado com esses outros países que a gente viu, que é fazer o blend do Cabernet Sobião com o Sirrá. Então, isso tem muito na Austrália. Porque a Sirrá é uma grande uva na Austrália. Grandes vinhos que vão ser blend de Cabernet Sobião e o Sirrá. E qual a diferença do Cabernet Sobião da Austrália para os outros que a gente está falando? Ele é muito concentrado, muito potente, muito tanino. Os aromas ele até lembrou mais para os chileiros. Mais para os chileiros, né? O calipo, a pimenta, né? E a gente trouxe aqui o Penfels, que é o Big 169. Esse vinho aqui é um Cabernet Sobião que é sensacional. É, o Penfels, assim como alguns produtores em outros países que viraram referência, né? Por exemplo, o Don Melchor, o Constitutório, quando ele fez o Don Melchor, virou a referência no Chile, a primeira referência, né? Nos Estados Unidos, com alguns produtores. O Penfels na Austrália, ele é um produtor, assim, excepcional e foi o primeiro a fazer um grande vinho com renome internacional. É, esses vinhos, assim, vai ser mais difícil você achar que um Kunawara. Mas se achar, você vai ver que ele é muito típico, assim, é muito característico. Você vai identificar essas coisas que a gente está falando. Mas prove qualquer Cabernet Sobião australiano que você vai ter uma ideia de toda essa potência que a gente está falando. Exatamente. E essa lista é boa também para quando vocês viajarem, né? Então, não necessariamente vai encontrar mais fácil um vinho por aqui, mas se você estiver viajando aí num país com a facilidade de encontrar boa variedade de vinhos, é interessante buscar essas coisas novas aí que a gente está recomendando. E lembramos que todo esse material que a gente mostra está lá na descrição do vídeo. Isso. E falando nisso, aproveite, não se esqueça de se inscrever se você não está inscrito ainda, ative o sininho, curta o vídeo se você gostou e divulgue com seus amigos se você acha que isso aqui está bacana. Assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Bom, agora vamos falar do quê? Vamos falar de todo esse monte de vinho bom vai combinar com que tipo de comida? Então, vamos falar de harmonização agora do Cabernet Sobião. Lembrando que no final a gente vai dar as dicas de vinho lá. Bom, harmonização do Cabernet Sobião. A gente está mostrando aqui para vocês uma tabela. Para entender essa tabela em mais profundidade, a gente vai dar aqui para explicar ela, mas para entender em mais profundidade, vocês assistam o nosso vinho de harmonização vinho e comida. Assistam esse vídeo nosso que a gente explica ela em detalhe. Todo ele é um vídeo inteiro sobre harmonização. Exato. Bom, mas só aqui para rapidamente explicar essa tabela, aqui, nessa primeira linha aqui, a gente tem as características dos vinhos. Então, tanino, acidez, álcool. E ali na vertical, ali, as características da comida. Se a comida tem doçura, se tem umame, picante, amargor, etc. Aí a gente cruza para ver o que combina com o quê? Onde tem X é que a combinação não foi legal. Não deu certo. Onde tem ok, essa harmonização faz crescer o vinho e a comida. Então, por exemplo, o primeiro cruzamento é tanino com uma comida doce. Tem um X ali. Então, pô, essa aí não foi legal. Então, dá para ver aqui já onde é que... Se a gente está falando de Cabernet-Salvignon, Cabernet-Salvignon, o que que diz estar Cabernet-Salvignon? Tanino, acidez, álcool, corpo. Vamos ver, a gente botou aqui na tabela. Onde estão mais ok's aqui e onde não tem X ali? Por exemplo, se pegar ali doçura, tem três X e um ok. Então, não está bom para combinar Cabernet-Salvignon com uma comida doce. Mas pegar a parte de baixo lá, onde a gente está falando de sal, gordura e proteína, ali predominam os ok's. Então, a gente vai querer uma comida assim, que predomine sal, gordura e proteína. Por exemplo, uma bela carne. Uma bela carne. Uma bela carne, quer dizer, harmonização típica. Pegar um steak, pegar uma carne muito bem feita com Cabernet-Salvignon. Até porque, além disso aqui, tem mais uns pontos para levar em consideração. Equilíbrio de peso entre o vinho e a comida que a gente faz. Então, um vinho encorpado, como é o Cabernet-Salvignon, pede uma comida mais pesada. Então, ponto para a carne, certo? E outra coisa, tem um problema entre vinhos tintos e frutos tumários. Que problema é esse? Os frutos tumários, peixes, alguns deles têm, num óleo deles lá, eles têm uma substância que ela reage quimicamente com o tanino do vinho e deixa um sabor metálico na boca. Então, um vinho que tem muito tanino, como é o Cabernet-Salvignon, vai ser muito complicado para ficar harmonizando com peixes e frutos tumários. Porque a chance de dar esse sabor metálico aí é razoável. Então, evite peixe e frutos tumários como Cabernet-Salvignon. Vamos lá para a nossa carne. Vamos, isso aí. Churrasquinho é um belo steak. E agora, vamos falar de quê? Agora, o mais importante. Dicas de compras. A gente trouxe aqui algumas dicas para vocês. Aqui é o seguinte, Cabernet-Salvignon, para comprar aqui no Brasil, é difícil bater os chilenos. Por exemplo, pela proximidade, quer dizer, eles chegam aqui com um preço muito melhor que chegam os vinhos da Papai, em Porto, né? Exato. Então, assim, para comprar aqui, tem uma predominância, um verza aqui já para os vinhos chilenos. Então, a gente fez uma lista de cinco, sendo que três que a gente está indicando aqui são chilenos. Um é o Gandolini. Gandolini Cabernet-Salvignon, Las Marias. Vocês têm um outro vídeo que a gente fez sobre melhores vinhos chilenos. Vocês assistam lá, que a gente fala em detalhe nesse vinho, que ele participou em várias degustações e ele performou... É, vinhaço. Ele bateu Sena, Shadow, Tomer Shore, bateu todo mundo. Então, esse Gandolini, que aqui está com 97 pontos do assunto vinho, que a gente encontrou no Google por R$711, é a nossa dica mais cara aqui, mas é o nosso principal vinho aqui, para um vinho de... É muito vinho isso aqui. É uma das maiores notas do assunto vinho. É, ainda vai ser muito barato se você comprar aqui no Brasil e vai comparar com o Grand Cru de Bordeaux, por exemplo. Exatamente. Não dá para comparar. É, uma fração do preço, mas é um vinhaço. Outro vinho que a gente pegou de uma degustação que a gente participou no lançamento do Descochados 2022, aqui em São Paulo, é o Vente Esqueiro Enclave. Esse foi meu favorito lá. Ele tem 96 pontos do Descochados e a gente encontra aqui, na pesquisa do Google, R$490. Isso, nessa faixa. Aí, caindo para uma faixa que já dá mais apetite, né? Isso. Mais bebível. Esse Pérez Cruz Pircas, que também estava nessa degustação do Descochados, ele tem 95 pontos do Descochados, R$160. E de um belíssimo produtor. A gente adora os vinhos do Pérez Cruz. É um produtor realmente muito sério. E para não ficar só em Chile, né? Vamos dar um exemplo aí. A gente conseguiu achar um exemplo de Cru Bourgeois com preço bem, bem competitivo, né? Que é o Chateau Rasbo-Valier, tipicamente um blend, que tem uma nota de 91 do James Suckling, ou um crítico inglês, e por uma pesquisa de R$120. É muito bom preço. Vai ser difícil conseguir um bordô de qualidade que seja média por esse preço aqui no Brasil. Então, essa dica aqui está muito boa mesmo. E para encerrar nossas dicas... Ah, vamos para o Brasil, né? A gente pegou um brasileiro... Um que talvez seja o melhor caminhão-sauvinho brasileiro, né? Porque ele já mais de uma vez, ele ganhou aquela grande prova de vinhos do Brasil, que tem que é uma prova que engloba vários vinhos aqui. Ele foi duas vezes considerado o melhor caminhão-sauvinho do Brasil. A gente achou ele no Google por R$100. É o censurato franco-italiano da Serra Gaúcha. Então, essas aqui são as nossas dicas de caminhão-sauvinho para comprar aqui no Brasil, levando em conta o preço e a qualidade dos vinhos. Tá bom? Não esqueça. No final do vídeo tem um detalhe de tudo isso que a gente falou. Se inscreva no vídeo. Se inscreva no canal. Assinta o vídeo. Ative o sininho e nos indique para os amigos de vocês. Isso aí. Valeu? Até a próxima. Até mais. Grande abraço. Tchau.